Oi gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live sobre saúde mental. Tudo bem? Estamos aí no dia 24 de novembro, plena sexta-feira, duas e meia da tarde, para falar sobre saúde mental. E para abrir esse dia que mescla em saúde mental e literatura, a gente vai bater um papo com a psicóloga, psicanalista, física, Beatriz Breves. Ela que super topou bater um papo com a gente sobre sentimentos, bem-estar e saúde mental. Uma pessoa que está no mercado com uma bagagem imensa profissional, que tem muito para nos agregar, vai falar, conversar um pouco com a gente sobre esses três quesitos. Sentimentos, bem-estar e saúde mental. Vamos ver se a Beatriz já está online aí? Oi, Kátia querida, um beijo! Não sei se é a primeira vez dela, ela pode estar meio perdida. A gente avisa. Lembrando que hoje vamos até umas 10 horas, 10 e meia talvez. Não sei como é que está a minha agenda. Mas vamos até tarde. E todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal. Tá bom? Vamos mandar o link para a nossa psicóloga? Espera aí. Não sei se ela está perdida. A gente manda aqui. O Instagram dela, gente, é Vou mandar o link aqui para ela. Para ela nos achar. Rafael, um beijo! Pronto. Pronto. Ah, muito bem. Beatriz, querida. Vou mandar o convite para você. Mande para mim. Ah, agora estou vendo. Tudo bem, querida? Bem-vinda. Obrigada. Tudo bem. Está tranquilo. Um prazer estar com você aqui. Ah, o prazer é meu. Estou muito feliz de ter você no meu projeto. Então, muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade de você vir aqui conversar com a gente sobre um assunto muito importante, que é a saúde mental, né? Então, muitíssimo obrigada, tá? Está certo. Eu que agradeço essa chance de poder falar de um assunto tão importante também, num Instagram tão brilhante como eu vi que é o seu. Estou lindíssimo. Obrigada. Essa é a sua primeira entrevista? Não. Já fez outra? Não, já. Já fiz várias outras. Confesso a você que no Instagram eu sou meio analfabeta, mas já fiz também no Instagram. Que maravilha. Então, a Beatriz aí já está cascuda. Você é de onde, Beatriz? Eu sou do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Ah, você de qual lugar? Eu sou da Tijuca. Eu sou de Copacabana. Não, eu sou cheia de gato. Vamos passar uns gatos aqui e você vai ver de vez em quando. E que sim? Tem um gato ali. Já tem quantos gatos? Onze gatos. Onze gatos? Um cachorro. Como é que é a vida desse cachorro no meio de um monte de gatos? Ela foi criada pelos gatos. A identidade dela, ela é um gatorro. Ela pensa que é um gato, mas é um cachorro. Minha, né? Minha, é a minha. Não chegou a tanto, mas está quase. Menina, onze gatos e um cachorro, gente. Eu adoro animal. Animal é sentimento puro, né? É verdade. Que gato é um bicho muito sensível, né, Beatriz? Demais. Mas essa aqui vem para me abraçar, que ela agora ficou acanhada com a câmera. Deitou, mas ela chega e me abraça. Ai, que delícia. Bom, a Beatriz, gente, para a gente começar a conhecer um pouco mais a Beatriz, para começar a conhecer um pouco mais a área de atuação da Beatriz, eu já digo para vocês que ela tem uma bagagem acadêmica, profissional, extensa e densa, o que é excelente. Ô, Beatriz, conta para a gente um pouquinho sobre você, sobre a sua área de atuação. Porque eu vi que você se formou em física, mas é psicóloga. Enfim, conta para a gente um pouquinho sobre você. Na verdade, a minha atuação profissional é como psicóloga. Eu, desde estudante de psicologia, eu sempre ficava, assim, encrencada. Ela falava uma linguagem que todo mundo compreenda, né? Vamos sair um pouco dessa formalidade mais assim. Então, eu ficava encrencada com as pessoas, dentro da faculdade, porque falar de sentimento, sentimento era sempre secundário. E eu dizia assim, tudo era neurológico, tudo vinha do cérebro, do intelecto. E o que eu sentia, que as pessoas sentiam, ficava... Às vezes, até nem se podia falar a palavra sentimento. Não, você tinha que entender, intelectualizar aquilo. Aquilo me incomodava, mas todas as teorias de psicologia caminham pela parte, entendendo a emoção, o neurológico, e vai por aí, praticamente todas. A psicanálise, que foi o que eu me formei, falo em cota de afeto, enfim. E aquilo me incomodava muito. Aí eu disse, não, eu vou procurar um caminho novo, porque eu acho que isso não é bem assim. E aí eu, meio que intuitivamente, falei, quer saber? Eu vou para uma área total, vou aprender com quem fala de energia, com quem sabe quem é o físico. E aí fui fazer a graduação em física com a única proposta de aprender para poder pensar dentro do campo da psicologia. E assim eu fiz. Aí você me pergunta, Beatriz, ontem mesmo eu estava falando sobre isso. O que você usou da física? Quase nada, porque a física tem o campo dela, essa coisa que o pessoal mistura tudo, tem muita coisa aí que é meio que, sabe, para, enfim, para inglês ver. A verdade é que a física é séria, ela tem o campo dela. Mas eu aprendi uma coisa fundamental, que é um outro olhar de mundo. E teve uma situação particular da física que eu usei sim, que foi entender os sonhos como ondas eletromagnéticas. Mas aí eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que deu chance de eu começar a partir para uma teoria que eu vim a chamar depois de ciência do sentir. E isso já vem, já vão 35 anos ou mais, tá? E o que que acontece? Na verdade, eu saí do paradigma cartesiano, newtoniano, materialista, que estuda o ser humano a partir do nível celular para um ser humano visto do ponto de vista inteiro, vibracional, desde a sua estrutura até, desde o micro até o macro, na sua estrutura como inteiro. E o sentir? O que seria o sentir, então? Não seria um efeito secundário, neurológico, enfim, mas seria, sim, a experiência daquilo que nós somos e experienciamos daquilo que nós somos, né? Porque nós somos vibração no todo. Eu estou falando com você aqui, eu estou me comunicando com vibração, eu estou me sentindo através de vibrações, então a vibração está presente em tudo, né? Então, ao mesmo tempo que eu estou vibrando, esse é o sentir, eu interajo nessa vibração. Então, o sentir seria essa experiência. Então, eu tenho o sentimento, que seria uma experiência interna, as sensações, que são as experiências do sentir, da vibração externa, e até o pensamento, eu demonstro na minha pesquisa, que é uma forma de processar as vibrações, aí sim, através do intelecto. Então, eu tenho nove livros publicados falando sobre isso, então, é toda uma ideia, quer dizer, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de compreender o ser humano através de um outro paradigma, e que não é só a física, é a transdisciplinaridade. Aí entra a física com esse aspecto, entra a biologia, entra a arte, entra a ciência da complexidade, entra Edgar Morin com o pensamento complexo, entra uma série de questões da transdisciplinaridade, e aí que a gente pode falar dos sentimentos, né? Num outro lugar, e para a saúde mental, que foi o que você me convidou. Que maravilha! Quer dizer, uma mente inquieta, que estava na física, e viu ali algo que ela não encontrava, algo que ela precisava compreender e que a física não dava respostas. Então, ela foi para a psicologia, foi para um outro ramo para identificar, conhecer, inserir, saber como funciona esse lado emocional. Ao contrário, eu estava na psicologia, foi a física, buscava, eu tei para a psicologia e consegui. Isso, exatamente. Porque nós somos racionais e também somos movidos a emoções. E às vezes a emoção fala muito mais alto do que a razão. Isso a gente tem N exemplos durante o dia, com vizinhos, família, amigos, relacionamentos. Isso fica explícito. Agora, a Beatriz, como ela falou aqui, ela mandou um material muito interessante, que ela diz o seguinte, migrando do paradigma materialista neutoniano para o paradigma vibracional. Que é isso que você acabou de falar, né, Beatriz? Exatamente. Ela concebe o universo e tudo que nele existe como um complexo vibracional. Muita gente não acredita, mas a gente vibra. É só botar a mão em vocês, que vocês vão sentir vocês vibrarem. Vocês exalarem. As moléculas vibram, o interior atômico vibra, tudo vibra. Não tem como, tudo é vibratório. E é dessa vibração. Aí, por que eu chamo de complexo macro-micro? Porque o complexo, eu também não sei o que é, mas eu sei que é vibração. Eu não tenho acesso direto, mas eu sei que é vibração. E a melhor prova que eu dou disso é o seguinte, o meu gato percebe o mundo de uma outra maneira diferente de mim. Porque o sistema perceptivo dele é diferente do meu. Então, se eu enxergasse a vida como um gato, o mundo seria outro, as teorias seriam outras, tudo seria outro. Então, se eu tenho acesso à forma como eu ser humano, da espécie humana, e também individualmente, cada um de nós também tem as suas diferenças, percebe o mundo. E a gente capta todo mundo através das vibrações, e através desse sentir que a gente tem. Exatamente. É por isso, gente, que é tão importante a gente cuidar dos nossos pensamentos. Daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa. Principalmente daquilo que a gente fala. Às vezes, a gente se encontra numa situação precária por algo que a gente falou, ou por algo que a gente pensou. Ou seja, a gente vibrou aquela energia. Com certeza, com certeza. E tem um detalhe que as pessoas se equivocam quando você fala num... Por exemplo, vou dar um exemplo trivial. O amor. Todo mundo fala, ah, porque o amor é lindo, porque o amor é maravilhoso. Um sentimento nunca está sozinho. A gente aprende errado a compreensão dos sentimentos. Eles só funcionam em grupos. Então, amor com o quê? Com generosidade, com carinho, com bondade, com... Enfim, ou amor com posse, com vingança. Isso é outra qualidade deste amor. E aí... Eu sou dessa, gente. Do amor com gratidão. Não existe força maior do que a gratidão. Eu concordo com você. Mas não é aquela gratidão de rede social, não, tá? Ah, meu Deus, obrigada pelo dia de hoje. Não é isso. É realmente a força vibracional da gratidão. Agora, você falou uma coisa muito importante. As pessoas, às vezes, vulgarizam a palavra, o sentimento. Quando tem gente que fala gratidão, não sabe nem... Mas não fala. Não está grata, na verdade. É quase que um repeteco. E isso é muito ruim, porque é um anestesiar o que está sentindo. E aí você nem vibra aquilo dentro de você. Porque, na verdade, quando eu estou falando com você, nós estamos em ressonância. Eu vou ativar dentro de você aquilo que eu estou vivenciando. Ah, a inveja dele me pega. Não é a inveja do outro que me pega. É a minha própria inveja. É a inveja do outro que vai ressoar a minha própria que vai me atacar. Se eu não estiver em conexão e não autorizar essa ressonância, o outro pode me invejar à vontade que não vai me pegar. Então, isso é muito importante. Esse conhecimento, essa administração dos sentimentos. Eu digo que é como se fosse uma orquestra. É você reger, ser o regente da sua própria orquestra interna. Ter ela afinada. Porque desafinar, a gente vai desafinar sempre que faz parte da vida. Quando a gente pega um instrumento, ele desafina, afina, desafina, afina. E a gente, aí, então, tem que afinar essa orquestra. Está sempre afinando para que a gente possa ter qualidade e felicidade. Porque se a gente está feliz, está bem, está em harmonia, a vida pode estar cheia de problemas. A gente vai conseguir lidar com ela melhor. Mas se a gente está infeliz internamente, desafinado, em desarmonia, a vida pode estar dando tudo de bandeja para a gente e a gente não vai ter condições de aproveitar. É verdade. E só abrindo um parêntese no que a Beatriz está falando, que a Beatriz também é autora e já já a gente vai conhecer as obras dela. Os lugares que a gente frequenta são lugares que nos influenciam de maneira positiva e negativa. Porque as pessoas que frequentam o mesmo lugar que você estão em vibrações diferenciadas. Então, cuidado com os locais que vocês frequentam. Com as pessoas que vocês andam. Às vezes você nunca vê uma pessoa, você chega perto dela, na fila do banco, a tua pressão baixa na hora. É verdade. Você fala, meu Deus, o que aconteceu? Será que é o calor? Não. Você está tão aberto, o teu canal energético está tão aberto, que você capta o que tem de ruim. Na verdade, a ideia de que o nosso corpo acaba aqui, que o nosso eu gosta mais do eu. Não, ele é muito mais amplo. Porque tem toda uma vibração que vai onde termina isso. Às vezes você está andando na rua, você pensa em uma pessoa em contra. Quer dizer, houve um encontro vibracional anterior àquele momento. Material, vamos dizer assim. A matéria é um recorte dessa totalidade, que a gente não tem acesso direto, só indiretamente. Então, essa vibração é fundamental. Isso que você está falando é muito importante. Você entra no ambiente, às vezes você sente que ele está carregado. Ou você está bem, aí chega uma pessoa de mau humor, ela contagia. Ou então, às vezes você está triste, chega uma pessoa alegre, ela te faz bem. Então, isso tudo é esse universo que a gente explora tão pouco no dia a dia. Eu digo assim, sabe o que eu digo para as pessoas, que eu costumo orientar assim? Chega em casa de noite, pensa no que fez, a qualquer hora do dia. Como é que foi meu dia hoje? As pessoas, às vezes, fazem isso, mas mais do que isso, pensem, o que eu senti em cada momento do dia de hoje? Vocês vão descobrir um mundo interno, que são mais de 600 sentimentos. Eu tenho catalogado no site da Sociedade da Ciência do Sentir, 600 e parece que 20 sentimentos. Isso, mas é quase que é muito. E a gente não conhece. Se eu pedir a você, me fale, cinco sentimentos, você vai pensar. É verdade, é verdade. Agora, Beatriz, você acha que essas emoções, elas estão ligadas ao autoconhecimento? Ou existe aí um pano, um blackout? Antioquia, quando a gente fala, por exemplo, de gratidão, onde as pessoas falam gratidão o dia inteiro, mas não são gratas de verdade. Você acha que as emoções estão ligadas diretamente ao autoconhecimento? A gente é vibração. Pelo meu paradigma, que eu sigo, a gente é a vibração. O eu é vibração. Se manifesta somaticamente, se manifesta psiquicamente e para quem acredita até espiritualmente. Então, a gente é vibração. Então, o que acontece? Isso está o tempo todo interagindo. Não tem como escapar disso. Então, esse mundo psíquico, a realidade, a gente está acostumado a falar da realidade objetiva externa. Mas eu diria a você que existe uma realidade psíquica tão grande ou maior do que a de fora, que é a interna. E que, infelizmente, as pessoas não conhecem, as pessoas não acessam muito. Fica só no quintalzinho, no primeiro momento daquela realidade psíquica. Então, quanto mais a pessoa puder fazer reflexão sobre si, mas reflexão sentida, não é intelectualizada, é sentida, vivenciada, experienciada, compreender melhor o que está sentindo, em que situações, como é que ela administra esse conjunto de sentimentos, como é que ela lida com isso, como é que ela pensa sobre isso. Esse conjunto, esse eu dela como ando, ela vai se expandindo enquanto eu. É o que eu chamo de eu sensível. A possibilidade de expandir essa sensibilidade e daí você poder se tornar mais si em si mesmo, uma pessoa melhor, com mais condições de segurança, sabendo estar melhor em relação ao outro, em relação a você mesma. Aí sim você vai começar a crescer enquanto pessoa e não ficar pequenininho. Porque a gente, de modo geral, as pessoas não evoluem enquanto eu, enquanto eu. Pode ter um conhecimento intelectual fabuloso, mas o eu dela mesmo é muito pequenininho, porque ela não soube explorar este mundo interno dela. Não sei se eu te respondi. Sim, com certeza. Agora, os sentimentos, a gente fala muito de amor, raiva, rancor, sentimentos podem destruir pessoas e podem tornar pessoas melhores. A gente fala que a gente só melhora quando a gente sofre. A gente está na dor, a gente precisa amadurecer e a gente amadurece pela dor. Quando a gente está no fundo do poço, tem muita referência desse tipo também de emoção. Como é que os sentimentos, ou Beatriz, estão ligados diretamente à saúde mental? Pois é, aí há que se tomar um cuidado também, porque por esse paradigma, o sentimento não destrói nada. O uso que nós vamos fazer dele é que vai destruir. Por exemplo, se eu tenho uma raiva monstruosa, se eu tenho um desejo de vingança horroroso, e eu ponho isto em ação, eu vou usar disso para... Claro que o resultado disso não vai ser positivo para mim, nem para mim, nem para o outro. Mas se eu tenho uma raiva, e um sentimento de vingança, mas eu consigo transformar isso. Não. Sabe uma coisa? Agora eu vou vencer, agora eu vou usar disso para garra. Isso vai se tornar aquele original, que era um sentimento desprazeroso de sentir, que é diferente de... Você tem sentimentos prazerosos e sentimentos não prazerosos de sentir. Então a tendência é a gente tentar se livrar. Não, não vou me livrar com um ataque, com nada. Eu vou transformar. Isso engarra. E vou lutar para vencer, para crescer, para melhorar. Então você pega aquela mesma origem. Isso é saúde mental. É você pegar os seus sentimentos, o conjunto, porque nunca é um só, e fazer deles, né? Fazer do limão a limonada. É como se fosse uma salada de frutas. Você pega uma salada de fruta, põe várias frutas ali dentro e dá o paladar que você quer. Se você quer uma salada de fruta amarga, você tem que jogar frutas mais amargas. Se você quer mais doce, você vai jogar frutas mais doces. É um sentimento. Então se você quer uma dose de garra maior, enfim, você vai investir isso com garra, com persistência, com otimismo, com perdão também, porque o sentimento de perdão é importante nesse caso. E assim você vai. Agora, se você quer investir nessa raiva original, na vingança, na destrutividade, na posse, eu vou te pegar, vou te possuir, você vai acabar. Aí você vai criar uma situação destrutiva. Isso não é saúde mental. A saúde mental é harmonia. Saúde mental é harmonia entre o que está se sentindo e saber administrar o que está se sentindo. Isso é uma arte. Isso é uma coisa difícil e é uma arte, é dia a dia, é um treino pessoal. É prática. É prática. Diário é exercício. Exercite os seus sentimentos. Se eu digo isso também. Exatamente. Porque é diário isso. Eu vou abrir um parênteses aqui sobre isso que você acabou de falar. Eu fiz uma live semana passada com um escritor. Está na live. Não é novidade. Quem quiser pode assistir. E ele falou o seguinte. Eu morava não sei aonde e o meu pai foi assassinado. E eu descobri que o assassino dele foi para o Rio de Janeiro. E eu cheguei de ódio e fui para o Rio de Janeiro atrás dele. Eu ia matá-lo. Vingar. E cheguei no Rio de Janeiro e conheci uma casa cardecista. E eu transformei o meu ódio a minha vingança no perdão. Pronto. Você deu um maior exemplo do que eu estou falando. Olha isso. Que loucura. Ele veio... Ele estava cego naquela missão de... Se ele cumprir... Se ele cumprir, se ele cumprir, ele ia se aniquilar junto. Exato. Uma coisa que aconteceu ali vibracional que guiou a ele. Agora o que matou está carregando o seu fardo. O que assassinou o pai dele vai carregar o fardo dele e vai apertar as contas com ele mesmo. Porque ninguém sai impune de si mesmo. Incrível. E é isso que você acabou de falar. Bom, a Beatriz, ela é presidente da Sociedade da Ciência do Sentir. Psicóloga bacharel e licenciada em Física. Com especialização em Física Moderna com base na Física Clássica. Ela também é mestre em Psicologia e Psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise. Ô Beatriz, qual é a diferença da Psicologia para Psicanálise? Ah, agora você tocou num assunto muito importante. Quando eu era estudante de Psicologia, até um recém-formado, enfim, Psicanálise era uma escola de pensamento da Psicologia. Certo? Então, como tem a Gestalt, como tem o antigo behaviorismo, o comportamento, são escolas de pensamento da Psicologia. Só que depois, eu acho que por uma questão de mercado de trabalho e pela evolução da própria vida e da própria coisa, a psicanálise hoje é considerada uma profissão não regulamentada, independente. E isso é muito sério, porque estudar direito até... Eu, para fazer uma formação analítica na Brasileira, eu levei cinco anos e meio, além da faculdade, para você ter uma ideia. E hoje em dia, você vê pessoas que infelizmente têm o segundo grau, faz um ano pela internet e abre um consultório e atende pessoas. E a pessoa que não sabe disso, às vezes, nem sabe e é psicanalista. Então, é importante, eu acho, que a pessoa que for se tratar, tente saber com quem está se tratando, qual é a graduação, onde fez sua formação, porque não precisa ser realmente psicólogo. Se você faz uma formação forte, enfim, em psicanálise, uma formação séria, você pode ter os atributos mínimos para exercer a profissão, de psicanalista. Mas, apesar de ser uma escola de pensamento na minha concepção, mas se a sociedade dá a condição, dá. É quase que uma outra faculdade, que muitas sociedades dão. Mas essas que vão pela internet, ou a pessoa mal se intitula, isso a pessoa tem que tomar cuidado, porque a mente humana é uma caixinha de surpresa. Você está crente que está caminhando muito bem, de repente surge uma coisa. Eu queria saber como é que essas pessoas lidam quando está com uma pessoa e essa pessoa abre um surto psicótico. E aí, como é que você vai se você nunca viu um paciente psiquiátrico, se você nunca estagiou, se você nunca vivenciou? Isso é um risco muito grande. E o pior que eu vejo é que às vezes a pessoa até vai fazer isso na boa fé, achando que realmente está ajudando o outro, que está fazendo uma coisa séria e ela também está iludida. Então, cuidado com isso. É até bom você ter falado isso. Então, hoje em dia, a psicanálise é considerada uma profissão independente a dias de ser regularizada algum dia. e aí eu não sei. Agora, de qualquer maneira, é importante saber então aonde e como a pessoa se formou para se intitular psicanalista. Muito bem. Se alguém, por exemplo, ah, eu acho que eu vou entrar em contato com a Beatriz, mas eu quero me certificar que ela é realmente profissional. vocês têm um registro, né? Como é que a pessoa pode se certificar que você realmente é profissional? Eu ando nos conselhos, nos conselhos regionais. Quer dizer, se eu chegar lá no Conselho Regional de Psicologia e escrever meu nome inteiro é Maria Beatriz Breves Ramos, você vai ver lá ativo com meu número de CRP 6.580. 05-6.580. Quer dizer, então, eu me formei em, eu me graduei em Colegraia em janeiro de 83, né? Então, é uma trajetória aí do CTL. Tem um chão, o CRM, tem todo mundo que tem uma graduação nos seus respectivos conselhos tem um numerozinho lá e se está na ativa ou não, se não está, desconfie, né? Então, isso é importante. Hoje em dia, por exemplo, tem muitos filósofos que fazem psicanálise lá e é importante saber aonde fez, qual foi a instituição em que se formou, se é uma instituição que oferece um curso sério, etc. Porque tem muita coisa boa também, né? Mas tem muita coisa, o mundo de hoje tem de tudo, né? Olha o gatinho aparecendo aqui, ela quer vir aqui para aparecer, essa é a outra. Ela quer brincar, participar da... não, 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 biquinha. Bom, então fica aí, olha, ela me ouve, gente. Ela está participando da live. Super ativa na live. Fica aí, então, o conselho, gente, quando forem procurar profissionais na área da saúde mental. Saber quem é. Saber quem é. Exatamente. Agora, a Beatriz, ela hoje, ela tem a área de atuação voltada ali para clínica e em pesquisa independente no campo da psicofísica contemporânea. Beatriz, o que é psicofísica contemporânea? Eu custei muitos anos a aderir a esse nome justamente por conta da seriedade do campo da física que eu tenho muito respeito até porque fiz, né? Mas hoje em dia, quando você faz essa transdisciplinaridade, junta com Reis Kohut, que é um psicanalista da psicologia, psicanalista do self, que eu tenho até um livro de introdução a ele e agora saiu a segunda edição desse livro, onde eu proponho justamente migrar com a teoria dele para o campo vibracional. Aí eu vi que eu estava num campo da psicologia, porque a psicofísica foi quem fundou a psicologia lá atrás. A psicologia era misturada com a psicologia e havia até quem nunca considerasse possível a psicologia se tornar uma ciência independente porque não teria como o modelo de ciência da época, que até hoje ainda é muito assim, aquele modelo de cálculo não sei o que, materialista, que tem que ter precisão, aquelas coisas todas. E foi Fechner, que era um médico junto com a física, que com a psicofísica rompeu com isso e deu abertura para a psicologia se fundar enquanto escola acadêmica, enquanto profissão, enquanto... E aí a psicologia começou. Só que ele até fez uma fórmula de medição de percepção, logaritmo e tal, mas ficou para lá. E nunca mais. Pouco se fala em psicofísica, que seria o campo misto da psicologia com a física e que eu hoje coloco contemporânea porque entra a transciplinaridade, entra todas essas teorias, essas outras correntes de conhecimento, essas escolas de conhecimento que eu falei de início, a biologia, a arte, a própria filosofia, enfim. Então, a psicofísica contemporânea, ela reúne isso tudo e traz Corruti, que dá a psicanálise junto com a ciência do sentir, no campo vibracional. É exatamente esse o campo que agora eu começo a explorar depois de 35 anos que eu realmente disse, agora cheguei. O meu último livro, se você me permite, é Entre o Mistério e a Ignorância, é o Desvendar da Psique Humana. Esse livro eu introduzo a ciência da complexidade com a ciência do sentir. E agora, esse do Corruti que veio depois, que é a segunda edição ampliada, eu entro com essa proposta da psicofísica contemporânea e estou escrevendo agora um outro para poder fechar isso tudo. Agora, para quem... Para não. Não, não para. Eu acho que só quando eu morrer. Para uma pessoa mais leiga que queira entender, tem o eu sensível. É um livro escrito para leigo compreender mais a ideia. Olha o meu outro miando aqui, está ouvindo? Está todo mundo querendo participar da live. Está todo mundo querendo participar. Você sabe que esse que está miando, sabe por quê? É importante também. A veterinária, ele disse que ele está demente. Então, de vez em quando, ele olha para nada e comece. Então, a gente tem que ter paciência, carinho. Por isso que eu deixo, não posso fazer nada. Só dar carinho para ele. Os bichos também envelhecem. Os bichos também... E eles precisam saber que a gente está do lado deles. Ele agora acalmou ali. Ele deu uma miada aí forte, né, gente? É forte. Mas isso quando é 3 horas da manhã que é duro. Mas, sim, é novo. Mas, é isso. E tem também o falando de sentimentos com Beatriz Breves, que aí são vários sentimentos para a pessoa poder fazer uma reflexão em cima deles e poder... Entra no site, olha, põe lá Beatriz Breves no Google, que vai chegar em tudo isso. Ou na Sociedade da Ciência do Sentir, vai chegar em todos eles. A Beatriz tem o site que é www.brevesbeatriz.net.br É o meu site pessoal. É o meu site pessoal. Chega tudo isso. Aí chega tudo isso. Aí vai chegar tudo isso, minha vida. Os livros da Beatriz... Ô, Beatriz, hoje você atua online presencialmente? Presencialmente, eu atuo online. Como que sentido? Eu tenho curso. Eu estou, inclusive, dando um curso da minha teoria. Não, não. Você hoje atua em consultório. Ah, sim. E atendo. E online também, claro. Até a maioria hoje. Depois da pandemia, tudo praticamente, o pessoal quer tudo online, né? O pessoal não quer ficar aqui no Rio de Janeiro, então, que é o carro do trânsito, né? Exatamente. E expandiu também para outros estados. E perdemos ali a Beatriz. Beatriz, está sem áudio. Está sem áudio. Aí, voltou. Voltou, voltou, voltou. Aqui no meio, eu fui desligar. Mas, então, hoje em dia, expande também para outros estados. Até a gente de fora do Rio, a gente, o Brasil mesmo, brasileiros fora, aumentou muito a... Agora, muda a técnica também, muda a forma de trabalhar. Enfim, muda tudo. A gente tem que acompanhar a evolução, né? Exatamente. Agora, a Beatriz tem Macromicro, A Ciência do Sentir, que é um dos livros dela. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Onde eu mostro a estrutura da pesquisa. O eu sensível, a fronteira do adoecer. Esse livro, Beatriz, o que que fala essa fronteira do adoecer? Esse livro, ele trata de uma pesquisa que eu fiz, onde eu mostro um outro paradigma de compreensão da doença. A doença como um estado de equilíbrio. Então, eu demonstro. Foi feita pesquisa de campo e, a partir dessa pesquisa de campo, eu escrevi o livro. Onde você mostra o seguinte, que a doença, o pessoal pensa assim, porque você está em equilíbrio, e está com saúde. E você, às vezes, se equilibra na doença. Muitas vezes, por isso, a pessoa, pô, fulano acabou de ficar bom, morreu, porque desequilibrou. Ele estava equilibrado na doença. Isso é o que eu demonstro nesse livro, através dessa pesquisa. Então, tem que se tomar cuidado, porque você mudar de um estado de equilíbrio, é que nem uma filha de livro, você está filhado. Ali, se tiver pontos de doença, está equilibrado. Se você mexer naquilo, vai desequilibrar. E você, nesse desequilíbrio, é que abre a janela para adoecer, ou para ficar saudável também. Porque você também tem que desequilibrar aquele estado para se ficar bem de novo. E vai cair no novo estado de equilíbrio. Então, é um estado de equilíbrio dinâmico, é uma outra proposta. Onde você não é... Porque as pessoas dizem assim, ou é o somático que provoca toda a doença, ou é a psique que provoca o estado de doença, ou os dois... A turma do deixa disso... Não, são os dois que estão... Eu digo que não é nenhum nem outro. É esse complexo vibracional que tem... que se desequilibra e se reequilibra, se afina e desafina, e que se manifesta. É diferente de... Se manifesta no somático e na psique. Quer dizer, não é que seja um causa ou o efeito do outro. Eles são, na verdade, manifestações. Eu duvido você encontrar uma doença que não tem um efeito psique e um efeito psique que não tem um efeito físico. Porque são manifestações da sua totalidade vibracional que teve uma alteração. É um outro olhar, entende? Não dá para... É uma outra forma de entender o ser humano. E esse livro mostra isso. Traz essa pesquisa. A Fronteira do Adoecer. Por que você adoece? Então, já deixa anotado aí o livro da nossa autora para vocês. Todos da editora Mauad. Todos por ano. Mesmo da editora. A editora Mauad. Qual é a editora? Mauad X. Mauad. Mauad. Mauad X. Eles devem estar na Amazon, né? Tem. Então, de mim, os livros estão na Amazon. Tem outro aqui que é bem interessante, que é Entre o Mistério e a Ignorância. O Desvendar da Psique Humana. O que você traz nesse livro? Esse livro eu trago um resumo de toda a teoria e aonde eu introduzo a ciência da complexidade. O que é a ciência da complexidade? A teoria do caos, né? Os fractais. Eu entro com essa visão de mundo atual, bem atual, da ciência da complexidade e agrego a ciência do sentir. Deu um outro colorido para a minha teoria. Deu um outro colorido para a ciência do sentir. Então, hoje em dia, eu caminho em braços dados com a ciência da complexidade. A ciência do sentir, que eu chamo de ciência do sentir, né? Em braços dados com a ciência da complexidade. Aí é que deu a chance de poder entrar na psicofísica contemporânea. Porque aí abriu essa porta. Entende? Quando eu entrei na ciência, com a ciência da complexidade junto, que é uma visão muito moderna de ver a vida também, bastante interessante, né? Que já vem aí há uns 40, 50 anos se fazendo. Eu acredito que o futuro vai ser todo entendido em cima da ciência da complexidade. Então, espero que a ciência do sentir junto que é a vibração do sentimento humano, na questão humana, né? Então, você abre uma porta que deu para cair na psicofísica contemporânea, que é com o Corrute. Aí entra o Corrute, que é o da psicanálise, que entra e fechou esse ciclo. Ah, entendi. Aí tem uma outra aqui, que é a introdução à psicologia psicanalista do selfie. Que isso? É a do Corrute, justamente. Completa aí. Ah, que eu olhei de... Eu não sei o que falar. Reis Connute. Reis Connute. Corrute. É isso? Corrute. Quem foi Reis Connute? O Corrute é um psicanalista austríaco que migrou para os Estados Unidos e que ele introduz o humanismo na psicanálise. Então, é muito interessante a teoria dele. Entende? Só que ele calculou a teoria dele em cima da freudiana, das pulsões, enfim, que é um paradigma construído em cima de um paradigma cartesiano, newtoniano, porque era a época de Freud mesmo. Agora, se você pega essa Corrute e traz para o paradigma vibracional, é outro colorido. É outro colorido. É isso que eu estou fazendo agora. Ah, muito bem. E aí vem desde as suas origens em Freud contextualizada em padrões contemporâneos de ciência entre outros livros. Ou seja, hoje você tem quantos livros publicados, Beatriz? Nove livros publicados. Nove livros publicados. Então, gente, Editora Mauá de X ou pelo site da Amazon. Agora, Beatriz, qual é o teu Instagram? O meu Instagram é Beatriz Breves, mas é falando de sentimentos com Beatriz Breves. Então, é FSC Beatriz Breves. Ah, tá. FSC Beatriz Breves. Falando de sentimentos com Beatriz Breves. É o meu Instagram. Por fim. Muito breve. Muito bem. No Instagram aqui da nossa psicóloga, da nossa psicanalista, esse combo todo que a Beatriz explicou para a gente, tem várias postagens falando de sentimentos. É, aí eu praticamente falo de sentimentos. Eu falo só de sentimentos nesse Instagram. E aí ela fala da confusão, da resiliência, da surpresa, da união, da paz. Tem vários sentimentos ali, várias postagens. O fracasso, os sentimentos, irreflexões, potência. Ou seja, são várias postagens no Instagram voltados para esse sentimento do querer, a frieza. Agora, Beatriz, eu estava lendo aqui do seu livro e você faz uma pergunta muito interessante no subtítulo. Por que você adoece? Na sua concepção, por que hoje as pessoas estão cada vez mais adoecidas emocionalmente? Porque não conhece os seus sentimentos, não se afinam, não conhece o seu interior. Imagina uma orquestra que sai tocando e cada vez mais desafinada. E não para para se afinar, não para para se olhar, ver quais são os instrumentos que estão precisando de revisão, o que não está precisando. Usando essa metáfora, é por isso, o mundo está em uma correria tão grande que ninguém para para pensar em si. É só competir, violência, competir, violência, violência, contemplativamente, competir, a gente abre o jornal, não aguenta mais, é tudo... Você tem que se proteger disso também, você tem que parar. Eu toda noite, eu paro uma meia hora, uma hora, ligo uma música e escuto para poder refazer, entendeu? Se você... Para quem gosta de fazer meditação, faz meditação, quem gosta de andar, vai andar, quem gosta de escutar uma música, no meu caso, vai escutar uma música. Enfim, fazer alguma coisa para você ficar com você mesma e readquirir a sua paz interna, a sua harmonia interna. porque senão a pessoa adoece. Adoece porque não dá. É a desarmonia. Não só adoece mentalmente, como fisicamente também. Você acha que a tecnologia ajuda nessa doença geral emocional? O problema é o uso que se faz da tecnologia. Graças à tecnologia, eu estou podendo conversar com você. Agora, eu posso usar essa tecnologia de diversas formas. Então, a gente tem que tentar usá-la de uma maneira construtiva para a gente. De uma forma que você acrescente a sua vida. E tem gente que fica ali buscando só tragédia. Não dá, cara. Não dá. É só fomento. Eu falo para a minha mãe, minha mãe acorda às 5h30 da manhã. Ela liga o jornal 6h10 e já está com desgraça. Imagina, imagina. Eu não faço isso mesmo. E nem acho que... Agora, é claro, você não vai se tornar um alienado. Você tem que saber o que está acontecendo. Mas você não vai cultivar isso na sua vida. Vai fazer outra coisa. Vai conversar com amigos. Vai buscar bater papo. Vai falar com... Vai fazer qualquer coisa. Fala para a minha mãe, vai ler um livro. É. A gente tem que saber se safar. É a afinação. Eu acho que essa metáfora, a gente se afinar, está bem, buscar. Está sofrendo? A gente sofre. A vida, às vezes, dá umas pancadas na gente. Mas lembre, um sentimento nunca anda sozinho. Às vezes, a dor, a tristeza, toma a frente da orquestra solo. Mas a alegria, a felicidade, o sossego, está lá no fundo. É só ir buscar também. É você fazer essa... É dar a dosagem. É buscar. É não ficar investindo naquilo que está te remoendo. Estou sofrendo. Não é também negar. Eu estou triste? Eu vou sentir minha tristeza. Mas eu tenho que saber que eu não sou só tristeza. Eu também tenho alegria dentro de mim. Eu também tenho felicidade. Eu também tenho paz. Eu também tenho esperança. Quer dizer, esses são sentimentos que também estão presentes. E que precisam, às vezes, ser regados. Eles, às vezes, estão pequenininhos porque a gente não investe neles. é essa... Esse é o grande... Entendeu? É o grande trufo que a gente pode trazer com a gente. Eu vou marcar a Beatriz aqui na entrevista como colaboradora. Arroba FSC Beatriz ponto breves. Tem um pouco, tem. Eu nem sabia que tinha esse pleio. Ah! Vocês vão poder assistir, não? Instagram dela no meu em todas as plataformas do podcast. Do livro Não Me Livro canal do YouTube Spotify Amcora Amazon TikTok Kauá Instagram tudo que tem direito. Beatriz querida só te agradecer por esse bate-papo incrível que você nos proporcionou falando de coisas tão importantes como sentimentos como esses efeitos emocionais nos afetam emocionalmente diretamente na saúde mental toda essa sua bagagem acadêmica e profissional importantíssima poder conhecer você e um pouco mais da sua área de atuação e só te agradecer desejar todo sucesso e que você volte sempre que você quiser pode finalizar aí do jeito que você quiser dar um recado não só avisar eu digo a você o seguinte que eu fiquei muito feliz de estar aqui com você foi um encontro deu ressonância afinou espero ter podido contribuir que as pessoas não tenham medo de sentir sentir não faz mal faz mal é não sentir e nem tentem domar o sentimento controlar o sentimento sentimento foi feito pra gente sentir viver é que nem cantar a gente canta e canta se começar a querer aí não vai vai sentindo vai vivendo vai deixa a gente é sentir a gente é o sentir então eu só posso agradecer a você também dizer que eu fiquei muito feliz e isso aí não tenho medo de sentir e quando você quiser tô aqui é o prazer que maravilha deu um beijo nos onze gatos e um cachorro deixa agora sossegar a live tá acabando e sossegar e participaram ainda nossa live vazios gostosamente quero agradecer quero agradecer todo mundo que entrou que saiu que ficou aqui com a gente dizer que já já eu volto com mais bate-papo Beatriz beijo querida obrigada tchau tchau tchau